Música Dom Virsílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB Hateten, partido político, não se torna a confiança do povo, tem que ter o povo de interesse do que interesse privado com o grupo, também o povo de um ano. Parabéns para o povo Timorão, povo que agradece, parabéns para o povo, também tem a eleição da lei da TAN, tem que ter tudo para o mundo, quando tem o Timor, tem que ter tudo, tem que ter tudo, tem que ter tudo, tem que ter tudo, tem que ter uma festa da democracia, tem que ter tudo. Mas que tem que ter tudo durante a campanha, o povo, 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 o povo. Então, parabéns para o povo, o ambiente, a paz, a gente tem que ter tudo. Agora, o povo, 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 Amém. E o resultado do apuramento nacional do CCNE conclui o partido CNRT e retam voto corresponde ao cadeira 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 no PLP retam voto corresponde ao cadeira enquanto o partido Sanolo Resinroa Seluk Menosusi Barreira por Centuhat Dulcia da Costa Dilman Suzeti Ziemen